Douglas, vamos falar um pouquinho desta grande final. Eu particularmente, Douglas, falava que você foi o melhor jogador da partida pelas defesas que você fez, mas também pelo campeonato que você concretizou. Fala da emoção desta grande final que você hoje realizou para ser vice-campeão aqui em Serra do Mel. Quero parabenizar a Vila Goiás por ser vice-campeão. Parabéns a todos vocês. O importante é a participação e apresentar a nossa festa. Obrigado a todos. É isso aí, Douglas. Obrigado aí. Você vai direto para o teu na área e para o mundo inteiro conhecer você.